Essa é uma canção de João Antônio Paulo Samento, o cantante do sentimento. Uma sede com o meu amigo na minha casa de Bahia, nós ouvimos um muito bom programa televisivo. A um prato, o meu amigo me pediu, Scusa, a Dostouces? Uma sede com o meu amigo na minha casa de Bahia, Sente e vamos, Guanamarca, camurbala o coração. Quando há um prato, amigo meu, Diz-se de onde está o céu, E eu respondo, amigo meu, Como sempre, em Fondadeu. Passaram mil minutos, passaram olhadas, Mas meu amigo não usciva. Se não data a vedere, coisa fosse o sucesso. Aveva culminado um casino tremendo. O bom não, não é, isso é o seu, É um pouco de maglio, A fazenda não me cara, Hoje mal a controlá-o. Há esforçado todo o chesso, A cagagem só no quente, Há espesado a cadenha, O descargo mais caçal. Porque um saco é um estruso. Cicin, cicicin, 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 cicicin Depois da noite eu não dormo mais, não mangio mais, não vivo mais Eu devia fazer de gostosíssimos trabalhos em apartamento É tudo a causa de que um choque Daquela noite eu não dormo, para dar um camifão O devudo cabe a excesso, eu me fato a moqueu Acusado em tanta carta, esse piano imobidessa Algo estronço, se lupesco, gela fogo sua cabeça Por que é um soco? Por que é um estronço? Por que é um soco? Por que é um estronço? Por que é um estronço? Por que é um soco? Não, não Tópio estronço Uuuuuh Tópio estronço Tópio estronço